O que é que nos torna os dois tão diferentes dos restantes? Sem dúvida, as nossas capacidades de liderança e estratégia. E uma das razões para o sucesso prende-se com a análise e conhecimento dos concorrentes. Ora vejam, seja que clube for, seja que treinador for, Mourinho sabe sempre tudo sobre o seu adversário. Desde o estudo dos jogadores individualmente e em grupo, ao posicionamento, estratégias, estilos de jogo, jogador-chave e até mesmo mentalidades. E vocês? Conhecem os vossos jogadores? Sabem a estratégia dos vossos concorrentes? Então acham que foi a sorte que fez o Mourinho ganhar cerca de 30 títulos? E acham que foi a sorte que o fez ganhar mais de 20 prémios individuais? Ou será que isto é inteligência competitiva? Como podem ver, eu posso ajudar-vos a estar à frente dos vossos concorrentes. E é por isso que eu quero ser vossa parceira e fazer consultoria de inteligência competitiva à vossa empresa. Eu quero que tomem decisões mais informadas e sustentadas. Eu quero torná-la mais competitiva. Eu quero torná-la uma special one. Muito obrigada. 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 Obrigada.